Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal GemaPliz E hoje, finalmente, depois de muitos pedidos Muitos pedidos Meu Deus, como vocês pediram essa merda Eu vou jogar Yandere Simulator E eu só tenho uma coisa pra dizer As cenas que vocês vão ver a seguir Não me responsabilizo por nenhuma delas E nenhum choque visual causado por tais Como vocês já viram na introdução e no título do vídeo Eu agora vou estar jogando Outlast Yandere Simulator E aqui a gente tem a primeira tela do jogo Este jogo é uma caixa de areia Pra quem não sabe, sandbox é tipo o Minecraft E o Garry's Mod que não tem muito bem um propósito Só vai fazendo o que tu quer Ainda não há um jeito de ganhar Tudo bem, né? Porque eu não ia ganhar mesmo Todos os personagens têm 18 anos ou mais Mesmo que tenham sido especificados diferentemente Yandere Simulator ensinando aí como se esquivar daquele processo Pena que o GTA não sabia disso, né? E por falar em GTA Skins de Yandere Simulator para GTA San Andreas O mundo precisa acabar E aqui estamos nós no menu do jogo Um belíssimo exemplo de menu Logo ao lado podemos ver a linda personagem Com quase mais expressão que a Bela do Crepúsculo A vida não vale a pena ser vivida Clarice Lispector Gostei bastante da cor das flores das árvores Eu acho que precisava um pouquinho mais de vermelho sangue no chão Nossa, que lindo! Eles conseguiram exatamente o tom de sangue que eu queria O positivo Então eu recomendo... Meu Deus Então eu recomendo aí pra todo mundo esse tom das tintas coral Qual o gênero do seu amante ideal? Como vocês sabem? Mulheres Desculpa, você não pode ficar com mulheres Você é um merda Então vamos dar um jeito no nosso homo Homo Multiação Então vamos dar um jeito no nosso homem Colocar um estilo foda nele Eu só queria saber antes o porquê que ele tá aparecendo com essa fumaça no pênis Sendo que ele não tem pênis São as forças divinas aí da virilha fervente Primeiro vamos dar um jeito no cabelo dele E tem vários, mas eu tô dando saudades daquele estilo Ronaldo Copa 2002 O homem perfeito não existe Meu Deus Como infelizmente eu não pude fazer o Ronaldo A gente vai ter que aceitar fazer eu mesmo Oh yeah Nada melhor que um pouco de amor próprio Quer dizer, ficou igualzinho Por que caralho eu faço isso, cara? E aí veio a parte de escolher os uniformes E meu Deus eu passei muito tempo pensando que tipo de uniforme eu queria Com esse aqui eu pareço o Kirito Ué Aê Então depois de finalmente decidir o uniforme Eu descobri que o jogo tem história Sim, o jogo tem história Mas como a história é um pouco longa eu vou dar aquele resumo em alta velocidade Agora tu começa dizendo que não tinha sentimentos Eu obviamente acredito nisso Em seguida ela fala que o Senpai mudou isso Ela agora está apaixonada Porém uma outra mina tá afim dele também Então a garota acha que o jeito seria quebrar as pernas da X9 E enfiá-la num pneu com gasolina, prender fogo e jogar morro abaixo Aliás reparem o quanto essa favela parece com Konoha A mina é chamada no WhatsApp, também conhecido como Zap Zap Onde uma mina se oferece pra vender informações em troca de fotos de calcinha E conta que a mina que gosta do cara vai se confessar pra ele embaixo de uma árvore Que possui um mito de que quem se confessa embaixo dela em uma sexta-feira tem seu amor aceito E ela não dá a mínima O jogo começa em uma segunda-feira ensolarada de abril Solzinhota, 100% Opa, e a gente tem o menu de armas aqui e o menu de desaf... Nenhum desses funciona ainda Tá bom Aqui rapidamente uma ilustração de uma escola pública qualquer do Brasil Sabe voar estudante? Tá, finalmente o jogo começou então vamos jogar sério agora Essa é a escova que eu roubei da casa do Senpai Escovar meus dentes com ela dá um sentimento incrível Olha essa bosta, parece que escovaram asfalto com essa porra Isso é um curativo que o Senpai jogou fora Um pouco do seu delicioso sangue ainda está nele Essa é uma maçã que o Senpai deu uma mordida É muito divertido lamber a marca dos dentes Meu Deus do céu Vitor, por que tu não joga Ender Simulator? E agora vamos escolher a calcinha que a gente vai usar pra ir pra escola Me mata por favor E cada calcinha dá um bônus em alguma coisa no jogo Por exemplo essa daqui que dá um bônus quando tu tá pedindo desculpas E acreditem se tem uma coisa que eu descobri na minha vida É que pedir desculpas sem roupa de baixo não funciona Essa calcinha rosa aqui por exemplo dá um bônus na hora de convencer dois estudantes a se apaixonarem Afinal nada mais convincente que uma explosão anal E depois vem a calcinha Caralho moleque Caralho moleque que susto achei que era uma calcinha cagada A gente não dá pra duvidar de mais nada desse jogo né gente Aí a gente recebe três opções de ir pra escola, pra cidade ou pro porão Tô interessadíssimo em saber como é que é o porão de alguém que escova os dentes com petróleo Eu não sei o que me incomoda mais Se é o ambiente, a música, a cadeira de tortura Ou talvez essa fita que eu peguei no chão que eu simplesmente não sei usar De qualquer forma vamos pra fora porque pior que tá não fica E eu acho que essa cidade vai dar pra gente o que falar Meu Deus Meu Deus do céu GTA San Andreas Edição Kawai Gomenasai Tô louco pra carai Passando a katana na chana sou samurai Tipo eu não faço a mesma ideia que tá acontecendo mas eu tô impressionado Parabéns em Ander Simulator você me impressionou Meu Deus do céu pra pular Chupa essa Matt Hoffman vai tomar no cu Mas as manobras não param por aí Olha só esse grande pulo Impressionantíssimo Seguido do famoso salto por cima do corrimão Ficou perfeito Vamos ver se a gente consegue subir agora em cima da escada Não Tá vamos parar de zoeira vamos tentar sair dessa porra Eu tô saltando eu tô Pula Pula Meu Deus Meu Deus Meu Deus Empina se Jay É isso É isso Essa vai pra todo ciclista que já se sentiu invisível no trânsito Eu vou chorar cara Eu vou chorar E Ander Simulator para 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 Ander Simulator Meu Deus eu tô preso Eu vou chorar seu merda Mas pelo menos eles colocaram esse guia aqui Então se tu aperta enter tu é reposicionado Só que eu juro por Deus Ficar preso nesse jogo é muito fácil mano Parece que a mina passou cola bastão no cu E mesmo apertando o botão de reposicionamento Ele me deixava bem em cima de onde a porra do muro tava Olha quanto tempo eu passei nisso Isso é uma imagem rápida gente Eu fiquei dois minutos Tentando sair dessa bosta Isso para não falar da batida em alta velocidade Na árvore voadora de brócolis E agora para a última comprovação se isso é GTA ou não Vamos colidir em alta velocidade com esse posto de gasolina E aos poucos olha só Tá se aproximando Meu Deus do céu Caramba olha só Olha 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 Meu Deus olha só Ó coloca o cinto que o impacto vai ser Vai ser pesado esse impacto Meu Deus do céu não vou nem olhar Não vai ter nada Foi um pouco anticlimático mesmo Confirmado então o jogo realmente era GTA San Andreas Finalmente estamos no primeiro dia de aula E por alguma razão eu decidi Que eu quero virar um só com você professora Não era bem disso que eu tava falando mas Ei Está bem gostoso também Então como qualquer pessoa normal faria Cumprimentei minhas belas colegas E depois na grama Escolhi de uma variedade de 5 diferentes armas brancas Você está visivelmente armado Bom eu também estou visivelmente foda mas eu não te vejo apontando esse detalhe Então logo atrás da escola encontrei esse lugar com essa fumaceira Meu senpai é o Snoop Dogg Que na verdade era um banheiro Onde eu acabei descobrindo que Quando todo grande samurai se agacha Sua katana é ejetada de sua mão E também descobri que quando a gente anda igual uma galinha até o baldinho acaba aparecendo a nossa calcinha Me mata pelo amor de Deus Então eu simplesmente pensei Ah vou sair desse banheiro O que pode dar errado E é muito engraçado porque essa frase sempre é seguida de alguma coisa assim Eu quero virar um só contigo armário Vamos dar uma olhada no ginásio do colégio Oi? Eu não sei se do nada eu virei a lince negra ou se eu estou na pegadinha da porta invisível do Ivolanda E do escuro da noite Veio um dos mais temíveis monstros da história japonesa A mulher porta Oi tudo bom? Não te vi atrás da porta Desculpa amigão Não eu definitivamente sou a lince negra mesmo Eu estou atravessando tudo porra toda E eu sou a lince negra careca de vez em quando também Só para adicionar essa Então eu conversei com a Samara 2016 E entrei para o clube de corrida Agora eu posso correr mais rápido e a gente pode fazer aquela abertura de anime Música Deu meu Deus Chega Pelo amor de Deus Chega Fim do vídeo Como sempre gostaria de agradecer a todo mundo que vem acompanhando o canal Desculpa pela demora essa semana eu estava meio ocupado Se você gostou do vídeo deixa aquele seu like gostoso Comenta Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos E com páginas de Iandere Simulator Ou páginas de jogos em geral Ou grupos no Facebook Que vocês acham que poderiam me ajudar Minhas redes sociais estão aí na tela E até o próximo episódio Epis... Que episódio que é? Vídeo 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 Vídeo